Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Tô mandando você ligar pro meu marido e falar que o menino tá muito doente. O seu único filho é esse. Helena e Maria, duas mães com corações bem diferentes. É o seu neto, padre. O meu neto. Nesta quinta, 5h15 da tarde. Marido desamparado, que nome vai colocar no seu filho? João Paulo, padre. João Paulo como senhor. Triunfo do amor. Triunfo do amor.